Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a primeira aula do nosso curso de ciências e eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre ciências e direitos. Esse título da aula, ele veio de uma prova que eu fiz para entrar aqui nessa universidade, Universidade de São Paulo, onde eu sou professor na USP Leste. O que eu vou falar é baseado bastante em um autor, Paulo Freire, e em outros autores que são deles derivados, como Bell Hooks. A educação como prática de liberdade, ensinando a transgredir, extensão ou comunicação. A ideia desse curso é um curso dialógico, onde a gente vai estabelecer um contato com vocês diretamente. Vocês vão falar com a gente e a gente vai falar com vocês. E ao longo do curso a gente vai ver qual é a proposta que a gente está colocando aqui para o ensino de ciências nas escolas. Essa ideia de que a ciência é uma coisa de especialistas, de cientistas, de pessoas especiais, é com essa ideia que a gente quer trabalhar. A gente quer quebrar essa ideia, a gente quer estabelecer o diálogo com vocês, professoras e professores e com as crianças, nossos alunos, nossos estudantes. Para isso a gente vai apresentar uma proposta diferente daquela que seria o convencional em um curso online que a gente está acostumado. Porque esse, apesar de ser um curso online, ele vai ser um curso bastante dialógico. Vocês vão ter contato com a equipe através das redes sociais e vão produzir coisas para as redes sociais. Vão produzir atividades para as redes sociais. Então, naquela prova que eu fiz aqui para a universidade, uma das coisas que eu questionava era a questão da cidadania. Todo mundo fala muito em cidadania, o estudante, temos que formar a cidadania do estudante, temos que fazer o estudante se tornar um cidadão ou qualquer coisa desse tipo. Mas a questão é a seguinte, as crianças, os estudantes, os professores, eles já são cidadãos. Todo mundo é cidadão. A questão não é tornar alguém um cidadão. A questão é fazer as pessoas exercerem a sua cidadania. Como é que a gente faz na sala de aula, na escola, para que as crianças realmente exerçam aquilo que elas já são, cidadãs, a sua cidadania. A gente está aqui num laboratório de desenvolvimento de recursos didáticos, aqui da USP Leste, onde a gente trabalha com coisas de ciências e recebe estudantes para conhecer a universidade, conhecer a ciência e se interessar pela ciência. Vocês podem ver aqui no laboratório que tem escrito ali, banca da ciência e tem um monte de coisas na parede. Esses objetos, alguns são comprados, como esse esqueleto de dinossauro, e alguns são produzidos pelos próprios estudantes, como aquele modelo estelar ali à esquerda. Qual é a ideia? A ideia nessa proposta de diálogo é que todo mundo consegue estudar e falar sobre ciência. Todo mundo é capaz de se interessar, conhecer e difundir a ciência entre as pessoas. Ou seja, a ciência é mais um elemento da cultura humana, assim como várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, nessa aula, a minha proposta é contar para vocês um pouquinho qual é a ideia do curso. Nossa ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês desse laboratório e de como que vocês poderiam ter um laboratório parecido na escola de vocês. Então, quando eu fui elaborar o curso, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse curso online? Aí, me veio uma coisa na cabeça. Bom, da mesma maneira que toda proposta de trabalho que a gente executa aqui é sempre voltada para o protagonismo dos estudantes, então a gente pensou assim, eu preciso dar protagonismo aos meus estudantes. Então, aqui na USP Leste, a gente tem uma equipe grande de estudantes que trabalham nas comunidades, que trabalham em escolas, que trabalham em centros de vulnerabilidade social, que trabalham em lugares públicos, apresentando coisas de ciências para essas crianças, realizando atividades com elas e desenvolvendo projetos onde essas crianças possam ser também protagonistas da ciência. Então, ao longo das aulas, vocês vão ter contatos com diversos desses estudantes que têm realizado trabalhos muito interessantes. Em geral, são pessoas jovens, mas nem sempre, porque a gente tem professores que também estudam na universidade, pessoas que já têm experiência na rede pública, mas a maioria deles está começando a sua carreira profissional. E o que a gente quer é estabelecer um diálogo entre eles e vocês, para que vocês também possam trazer a sua experiência para esses estudantes e que esses estudantes possam trazer para vocês aquilo que eles vivenciaram quando trabalharam com as crianças. Então, o formato da aula vai ser o seguinte, vai ter sempre uma equipe de uma ou duas pessoas apresentando aqui em algum ambiente da USP-Leste. Essas pessoas vão falar um pouquinho sobre elas, para vocês conhecerem, para vocês estabelecerem um diálogo com elas. Depois, elas vão trazer um pequeno apanhado teórico sobre um assunto, que é o assunto da aula, e no final, elas vão dar algumas sugestões de atividades práticas para serem desenvolvidas. Nessa aula, eu estou falando apenas dos aspectos gerais. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho dos recursos que a gente dispõe aqui na USP-Leste, e eu vou apresentar para vocês algumas ideias e propostas daquilo que pode ser feito também na escola de vocês. Como vocês podem ver, aqui no laboratório tem um monte de coisas diferentes. É uma coisa, assim, até difícil de entender o que está acontecendo, de tanto material que tem aqui. Eu vou mostrar algumas coisinhas rapidamente para vocês, e vou falar qual que é a ideia principal. Isso aqui, por exemplo, é um brinquedo educativo, comprado numa loja de brinquedos de madeira, brinquedos educacionais. A gente usa esse aparato em apresentações públicas, é um quebra-cabeça. Quando você desmonta esse quebra-cabeça, fica bem difícil você lembrar como é que coloca as peças de novo para ele ficar retinho. Já esse aqui, como vocês podem ver, é uma coisa muito mais artesanal, feita com restos de materiais, isopor, massinha, garrafa PET. É um modelo de vulcão feito com garrafa PET. Esse aqui, por exemplo, é um modelo dos planetas do Sistema Solar, colocados em proporção de tamanho, exatamente a proporção do tamanho dos planetas. Não está em proporção de distância, e a ideia aqui é brincar com as crianças e com o público sobre, será que você conhece os planetas? Será que você sabe qual é a ordem dos planetas no Sistema Solar? Você sabe qual planeta é qual? Então, essa é uma abordagem lúdica, que a gente interage com o público, mas mais do que isso, não sou eu que interage com o público, são estudantes que interagem com o público. O seu estudante, a criança da escola, ela é capaz de apresentar esse dispositivo para o público que esteja frequentando a escola numa feira de ciências. Quando ela faz isso, ela aprende muito sobre o Sistema Solar, ela aprende muito sobre os planetas, porque ela vai se preparar, assim como a gente se prepara, assim como você prepara a sua aula, ela vai ter que se preparar, ela vai ter que estudar, ela vai ter que olhar coisas, ela vai ter que se interessar pelos planetas. Por exemplo, alguém vem e tem uma ideia, ah, eu queria fazer um experimento sobre circuitos elétricos. Então, a pessoa monta a ideia dos circuitos elétricos e coloca todo o material nessa caixinha aqui. A gente leva esse material, eventualmente, num espaço público, numa escola, numa universidade e apresenta para o público. E quem é que apresenta? Quem faz essa apresentação? São os próprios estudantes. Além disso, a gente vai procurar todo tipo de material que já foi feito, que já foi elaborado e que está disponível por aí para divulgar a ciência para o público. Por exemplo, esse daqui é um kit muito antigo que foi publicado na década de 70 e realizado pela FUMBEC. O nome desse kit é Os Cientistas. Ele vinha em caixinhas de isopor e vendia em bancas de jornal. Esses carrinhos aqui, por exemplo, fazem parte do primeiro dos kits sobre as leis de Newton. Essa caixona aqui, por exemplo, é um kit que foi elaborado pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP em São Carlos, já há mais de 20 anos. Esse kit, por exemplo, é um kit de química voltado para o ensino fundamental e que está trabalhando noções de concentração. Então, por exemplo, esse kit aqui tem vários materiais para fazer experiências com estudantes numa sala de aula, o suficiente para formar 10 grupos de estudantes. para realizar um experimento na sala de aula numa escola que não tenha um espaço específico para o laboratório. A gente procura trabalhar também com muitas revistas, livros e materiais, sejam eles mais recentes, sejam eles mais antigos. Coisas que você encontra na internet e coisa que os estudantes não conhecem, por exemplo, revistas de divulgação científica, como Ciência Hoje, Scientific American, entre outras. A ideia também é usar uma série de recursos culturais os mais diversos. Vou dar um exemplo aqui que é o mais simples, que todo mundo já está acostumado, que é usar filmes, por exemplo, de ficção científica para discutir questões de ciência, mas não só de ciências, mas da gente conseguir relacionar a ciência com os direitos humanos, por exemplo. Esse filme, por exemplo, o filme Contato, além de uma discussão sobre astrofísica, busca de vida inteligente fora da Terra, também permite uma discussão muito interessante sobre a relação de gênero e ciência, qual é o papel da mulher na ciência e no desenvolvimento científico. Esse outro, por exemplo, baseado na obra de Isaac Asimov, se chama O Homem Bicentenário. Além da discussão da influência da tecnologia na nossa vida, inteligência artificial, robótica, ele permite também a gente discutir quais os limites éticos da ciência e se, por exemplo, um robô pode ou não ser considerado humano, o que vai abrir uma grande discussão para outras situações. Por exemplo, uma das discussões bastante presentes hoje é a discussão dos direitos animais. Quais são os direitos dos animais? Antigamente, o animal era visto como um objeto de uso e hoje em dia essa visão mudou. Então, esse é um tema interessante também que pode ser tratado, não só a partir de filmes, não só a partir de livros, mas também vai ser o tema de uma das nossas aulas. E como é que a gente faz esse projeto Banca da Ciência funcionar? Bom, a gente não precisa ter uma banca de jornal. Por acaso, a gente até tem uma banca de jornal aqui toda decorada com Banca da Ciência, mas, em geral, a gente não usa a banca. A gente vai em um local público com uma plaquinha e com jalecos, como esse aqui, que é um jaleco azul, né? Parece mais um jaleco de oficina do que um jaleco de cientista. Mas é essa cara mesmo que a gente quer dar para a Banca da Ciência. Olha o tamanho desse jaleco. Ele é feito para crianças da idade de 11, 12, 13 anos. De modo geral, a gente vai falar bastante ao longo das aulas. A gente vai falar de ciência misturado com artes. A gente vai falar de ciência misturado com questões sociais. A gente vai falar sobre feminismo. A gente vai falar sobre racismo. A gente vai falar sobre filmes. A gente vai falar sobre livros. A gente vai conversar sobre como levar essas coisas para a sala de aula. E como que a gente trabalha com alguns temas que muitas vezes são muito desafiadores para a professora e o professor na sua sala de aula. Também a gente vai ter uma proposta de diversas atividades práticas. Mas mais do que isso, a gente vai querer ouvir de vocês quais são as propostas de vocês de atividades. Para isso, como o curso vai funcionar? Cada aula vai ter uma temática e você vai olhar dentro dessas temáticas aquilo que você gostaria de desenvolver na sua sala de aula. E o trabalho do curso, o seu trabalho nesse curso, vai ser propor alguma coisa parecida ou na linha daquela temática para a gente desenvolver ao longo do nosso curso. Espero que vocês gostem dessa proposta. Estou muito grato por ter vocês aqui comigo e com a nossa equipe, enorme equipe que vocês vão poder conhecer ao longo das aulas. E vamos lá!